O Hand Rover Defender mais longo da história foi estendido em 40 cm na parte traseira. Ele oferece mais espaço dentro da cabine para a terceira fila de assentos, dando ao robusto SUV uma configuração de assentos 2 mais 3 mais 3. O espaço de carga também se beneficia das dimensões ampliadas. E agora oferece até 2.291 litros de armazenamento com a segunda e terceira fileiras de bancos rebatidos. Em uma configuração de cinco lugares, o Defender 130 tem 1.232 litros de área de carga. Land Rover diz que a terceira fila de assentos pode acomodar confortavelmente até três adultos com espaço generoso disponível em todos os oito assentos. Cada fila tem seu próprio sistema de ventilação e há um controle climático opcional de quatro zonas exclusivo do Defender 130. Entrar na terceira fila é fácil, promete a montadora, graças à segunda fila de bancos rebatíveis e móveis. Carregar coisas no porta-malas também é facilitado graças a um botão na área de carga que controla a suspensão pneumática do SUV. O equipamento padrão do Defender 130 inclui uma central multimídia de 10,25 polegadas e uma tela de painel de instrumentos de 11,4 polegadas. Padrão na especificação X. Fazendo sua estreia em um Defender está o sistema Cabin Air Purification Plus, que usa uma tecnologia patenteada para redução e remoção de patógenos de nanopartículas eliminando odores e vírus. Novas combinações de cores e acabamentos estão disponíveis exclusivamente no Defender de três fileiras. Alimentando o Defender 130 nos Estados Unidos, há uma gama de dois motores a gasolina eletrificados. Nenhum V8 está disponível por enquanto. O P300 é o modelo básico com um motor turbo-híbrido suave de 3,0 litros. Com 296 cavalos de potência e 470 Nm de torque entre 1.500 e 4.250 rotações por minuto. Acima dele está o P400 com uma versão mais potente do motor de seis cilindros. Gerando 395 cavalos e 550 Nm de torque entre 2.000 e 5.000 rotações por minuto. Cada Defender 130 vem equipado com o sistema de tração integral da Land Rover e uma transmissão automática de oito velocidades desenvolvida pela ZF. Também padrão em todo o Defender 130 é a suspensão a ar e o sistema Terrain Response. Escusado será dizer que o Defender 130 é muito capaz dentro e fora da estrada. Ele pode rebocar até 3.720 kg e tem uma capacidade máxima de carga útil de 798 kg. Se você vê potencial no Defender de oito lugares como um veículo terrestre, provavelmente deve saber que sua carga máxima no teto é de 300 kg quando o veículo está estático e 163 kg quando em movimento. O novo Defender 130 já pode ser encomendado nos Estados Unidos com um preço inicial de 68 mil dólares sem considerar taxas de destino e entrega.